Aparecendo em nossos sonhos colhendo alimentos ou até mesmo sendo o próprio alimento fazendo parte os sonhos com formigas são repletos de mistérios e interpretações variadas porém uma coisa devemos concordar dificilmente existe relato de sonhos e seus significados nos mais variados locais quase sempre causando aborrecimento quem já não teve experiência em flagrada esse é sinônimo de trabalho e que para nós seres humanos não é tão sociável e quando esse inseto aparece no mundo dos sonhos qual seria a interpretação ou até mesmo o significado de suas aparições como por exemplo formigas em nossas mãos por incrível que pareça sem causa e que pessoas habitam a reunião de formigas calam seus pés como se não bastasse novamente sem causa estivesse fazendo isso como de propósitos se sentindo até confortável com essa situação em períodos totalmente irregulares seja fazendo suas aparições em mãos em outros locais de nosso corpo sem causar nenhum encontro quase sempre mexe com o curiosidade segunda corrente esotérica sonhar com formigas no corpo está relacionado acontecimento na vida interpessoal de sonho que na maioria das vezes significa algo que a mesma não concluiu seu subconsciente está de alguma forma tentando fazer o que a modernidade não conseguiu ou seja voltar a tempo para consertar o melhor dizendo da prosseguimento ao que foi causado no passado ou esquecido seu passado em nossa jornada de vida temos contato com os mais variados tipos sociais mas devido a esse contato quase sempre prometemos algo policial é prometido por alguém uma tarefa um favor ou até mesmo uma simples conversas que jamais serão cumpridas pelo simples fato que são muitas pessoas em nossa jornada de vida a quem era que tivéssemos mais tempo porém não temos as formigas que foram habitadas no corpo difícil representa as promessas que não foram cumpridas por parte de quem socorro ou até mesmo das outras pessoas que prometeram a ela porém existe o significado alternativo e aceito essa seria uma boa hora para você se inscrever a interpretação alternativa diz respeito às esperanças que causamos às outras pessoas as promessas que jamais foram feitos por algum motivo as pessoas entenderam que foram promessas como por exemplo a boa educação de uma mulher que foi vista por um ou vários homens com uma forma de esperança sentimental ou até mesmo o próprio homem ou realizar o próprio um favor despertar na mente dos outros que irá fazer o favores de forma rotineira as formigas no corpo representa a ilusão e promessas que devemos a outras pessoas a pessoa que sou eu com formiga no corpo está sendo avisada a isso no que está sendo cobrada sobre coisas ou sentimentos porém jamais realizou promessa a isso está atraindo muitas pessoas que estão cobrando essas promessas alguns cobradores desesperados estão de alguma forma intensificando essa cobrança por meio de qualquer tipo de comunicação e a única forma seria mostrar para ele de forma direta quem não deve nada pois nunca prometeu coisa a favor ou até mesmo sentimento fique atento ou a tentações e você é visto uma formiga em sua boca essa interpretação está totalmente relacionada você é visto uma formiga em sua cabeça esses acontecimentos está relacionada ao lado em seu caderno está relacionada a favor e lembre em nossa jornada e vida nunca devemos nos prometer o que não temos convicção que queremos cumprir pois haverá esse por aqui não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal inscreva e ative as notificações até mais